Olá pessoal do canal, hoje eu estou aqui com essas duas maravilhosas, com a Dona Maria Santana e com a Bia, olha que linda! Falei para vocês que eu ia chegar em Esperantina, eu cheguei em Esperantina, né? Graças a Deus! E hoje nós estaremos indo visitar o Gil do Alumínio, né? Vamos ver a Duda e vamos passear pela cidade. O restante vocês vão ver aí no decorrer do nosso vídeo, tá bom? Um beijo para vocês! E cada um tem seu dia! É, cada dia a gente vai fazer uma visita diferente, tá bom? Então fiquem com Deus e até daqui a pouco! Tchau! Tchau, Chico! Pelo passeio! Bom trabalho para o senhor! Gente, cheguei agora na casa do Gil do Alumínio, vamos ver o Gil, vamos ver a Duda. Estou aqui com a Bia, maravilhosa! Estou com a Dona Maria ali e a mãe do Gil, gente! Olha só que legal! E o nome dela é Lina! Mentira! Gente, achei outra Lina, igual eu! Dá um abraço aqui! Tudo bom? Tudo bom! Eu amo seu filho! Está gravando! Vem aqui, vem aqui! Está cheio, menino! Vem aqui que eu vou te dar um abraço! Olha ele pintar lá! A Duda! Pode entrar, pode entrar! Vai, Beatriz! Pode entrar! Entra! Ela vai filmando! Cadê meu abraço? Não tem nada de pegar em volta! Tudo bem? Tudo bom! Gente! Graças a Deus está por aqui! Boa tarde! Tudo bom? Ele disse, olha o pai e saiu aqui, era o que eu conheci ele! Ele veio certinho! Aqui você mora aqui, mas não trabalha aqui! Trabala lá! Olha, cara! Vamos, gente! Pode estar à vontade! Sente aí! Olha aí a Duda! Olha aí a Duda aí! Obrigada! Oi, meu amor! Tudo bem? Cuidado! Muito linda! Gente, estou aqui com a Duda! Olha só! Não falei que eu já vim! É! E veio! Aqui mais cadeira! Pode ficar à vontade! É que outra! Pode ficar à vontade! Cadê o rapaz que está aqui na entrada? Não, Bicho! Cadê? Está ali! Pode vir! Anda, Bia, querido! Pode entrar! Olha só, gente, com quem eu estou aqui! Dona Maria, a senhora fala demais que eu! Eu não sei! Eu não sei onde as pessoas... Estou com a Dona Maria, maravilhosa! Estou com a Bia, que ela poderia ser modelo! Ah, meu Deus! Estou com a Duda ali, olha que linda! Gente, a Duda é amiga do Gil há muitos anos, né, Duda? É! E estou com o Gil mais famoso que existe no YouTube! Ai, quem me deu! Foi eu que fiz o vídeo lá falando que você ensina mais que professor, sabia? Porque às vezes a gente tem muito conhecimento acadêmico, que é faculdade, estudar, mas a gente não tem conhecimento de vida! E você tem esse conhecimento de vida, você passa ensinamento para a gente, né? E foi maravilhoso! Quando eu vi o seu vídeo, eu vi porque tinha muito acesso, né? E eu gosto desse tipo de coisa! Eu faço coisa em casa, do meu jeito, mas faço, né? E eu falei, meu, eu vou ver esse cara fazendo essas panelas de alumínio, eu vou ver que vídeo é esse! Cara, quando eu vi, eu falei, meu, eu preciso conhecer ele! Preciso conhecer! E hoje eu estou aqui com você! Aqui pode aparecer peça que não... Olha que linda, gente! Eu assisti! Eu ainda não assisti, não! Olha, essa daqui é maravilhosa! A do dia, eles têm minha mortadeira, mas não... Pode botar um tal e repara! Gente, pode procurar o Gil aqui, ó, para encomendar as ideias! Daqui a pouco o Gil não tem vida social mais! A pessoa chega e tem peça de todo jeito aí! É porque está tudo bagunçado, as tampinhas estão para ali! É tudo... E aí, como você acha o alumínio, Gil, para você fazer? Rapaz, daí a gente compra, tem um... Um rapaz que resseca, compra das pessoas, aí a gente vai lá e recompra dele, sabe? É isso! Dá o meu comprado aí, assim, para... E você vai mostrar para mim aquele seu forno lá que você derrete? Tudo, tudo, tudo! Olha a morte a todos! Ai, meu Deus do céu! Um vizinho da coi! Gente, eu estou indo agora conhecer o famoso forno do Gil! A famosa oficina do Gil do Alumínio, hein? É! Olha isso! Oi, cachorro! As colheres! Espera aí! Vou mostrar para você! Olha só as colheres! As colheres daí estão lixadas! Agora quando ela está... Quando ela está... Olha só, gente! Está toda rupeada! Ela tem coisa ainda para deixar no jeito! Linda! Ela tem como melhorar, né? Não, aí fica brilhando igual com as peças! Essa aqui é porque... Fica igual a essa aqui, né? Olha! Não! Essa daí está longe ainda! É? Não! É várias etapas ele faz! Eu estou passando a primeira lixa aqui! Essa lixa aqui, ó! O grosso! Tirar o grosso! E concha? Concha você faz! Ô Gil! Você pode... Não sei se você pode falar, mas qualquer coisa a gente tira! É... Quanto sai o preço de uma colher assim? Apenas é R$8,00 uma colherzinha dessa! Uma colher! É! Então já põe na minha conta essa aqui também, porque eu quero uma colher dessa! Olha a concha! Olha a concha, gente! Para feijão! Daí para feijão! Para feijão! Olha só! Aqui é a lixadeira, né? É! O motorzinho aqui é o garfo! É o garfo! É! É mesmo! Aqui é o motorzinho! A gente liga aqui! Olha lá, gente! Olha lá, gente! Ele ligando! Ele vai fazendo! Vou só limpar um aqui, só para você ter uma ideia! Linda a dela, que ela vai levar! Olha que privilégio! Depois já tem a lixa aí! É! Viu? Vou botar aqui a cor ali! Vamos ver como lixar para ver se eu aprendo, né? Olha! Aqui passou a sebo, que é a base de corredeira! A base de corredeira! Olha! Nossa! O motorzinho aqui é rápido! Se ele fosse mais... Mais a qualidade da garrafa! Se ele fosse mais forte! Vamos ver como lixar! Vamos! Aqui é 600! Só 300! Olha! Lindo! Aubri! Não! Pode precisar! Pode precisar! Tá quente! Isso! Né? Tá quente! Será que eu sei fazer? Olha que é fácil A lixa não é com uma... Você quer fazer? Quero Espera aí, eu vou parar Pega aqui, olha Pode Olha, eu não quero Olha a nossa Não Tá querendo, tá? Tá Essa parte também Tá maior Isso aqui Não, calma aí Já deu fundo Já deu fundo Aqui Aqui é quente Não, ele pega aqui Pode ficar lá Você não quer aceder Eu tô com medo Não, não tá bem não Olha aí Não, não tem medo Não, não tem medo Nada Não, não tem medo Não tá filmando Tá filmando, hein, Pinha? Tá, sim. Depois o Gil conserta. É. Gente, esquenta, amor. Esquenta. Agora você termina, porque eu já aprendi. Já aprendi. Agora você termina, porque eu já tô com minha mão pretinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, agora vamos ver. Os caixotes de montar as peças. Ó os caixotes, gente. Montar as peças. Aqui é a panelinha de alumínio. É uma panelinha pequena, mas... Ah, eu vi. É tipo um caldeirãozinho, né? É de ferro. E aqui, cada uma dessa é uma peça que você faz. Você não troca com o tarno e café assim, João, no bichinho em réis? Não, tô cumprindo agora. Ah, e aqui é o forno. É, aqui dali é o alumínio réis. Eu comprei. Olha aqui, gente. Deixar, tudo. Tudo reciclado. Olha que legal. Aí você tem que separar o que é bom e o que não é, né? É. Daí não. O que tem aí, assim, cada um tem a função de cada peça. Eu comprei a galinha. Que legal. Aqui é a areia famosa. Aonde você arruma a areia, Gil? Rapaz, eu trouxe um galonja aí. Olha, aqui é o forno. É o forno. Aqui é a borra dos alumínios. O que sobra de ruim no alumínio. O que é a impureza dele? Eu tive a confiança tão grande. É que ele tá, foi importado muito aqui dentro. Nossa. Aí você tira. Aqui ele é mais fundo, sabe? Aham. Não, não precisa tirar, não. Mas é bem pesado. Aí é o forno. Aqui é alumínio. Aqui é baixinha, porque o Gil é pequenininho. E o Gil tem que conservar molado todo tempo assim. É. Pode pegar uma areia macia. Parece uma areia de praia, não é? É, mas macia. Pode, é. Olha aí. Você pega no rio, é? Não, eu dei o caceio. Não pode estragar, não. Não, ele diminuiu. É macia. É. Olha só, é bem macia. Isso aqui parece aquelas coisas de fazer terapia, que você fica amassando, sabe? Eu adorei, gente. Ela tem que estar todo o tempo de gente, se não for... Foi aqui, é aqui que é o meu esconderijo. E esse aqui tu errou, foi, Gil? Aqui é o canto. Isso daqui, as colherzinhas foi que ela não... Um inseto barulho, tudo de novo, lá dentro da peça lá. Isso daqui... Eu posso meter mesmo nessa água? Pode. Ó, Gil, fala pra mim. Quando você erra uma peça, você reaproveita depois ela. Não se estrói nada, não. Derrete, né? Nada, não soe nada, nada aqui. Isso daqui é o restante. Ali é o imbigo que você estava falando aqui. Tudo vai ser desistido de novo, não se perde nada. Ele já está apurado isso daqui. A gente arronta tudo aqui. Mas, é assim, tem um tipo de alumínio que é melhor, que é pior? Tem, tem. Tem, tem. Só a gente mexava assim... Só olhando, né? É, alumínio, esses alumínios enfim, panela de pressão, essas de calha e de bicicleta, tudo é alumínio melhor. Aham. Já de motor, essas pressas de motor como tem ali, é pra gente fazer colher, que tem seu alumínio duro. Aham. Porque se não for alumínio duro, a colher enrola. E você tem que separar tudo, né? É. Eu queimo aqui dentro, é porque aqui está cheio de borra, que a gente bota pra tirar algum alumínio e desce. É. E aí, tem fogo? Tem não, tem não. Aqui, arrudindo o caixão aqui, assim, tudo, é porque eu não quero dar limpa, que aí está cheio de... É, não, é. Só quando ele vai derreter. Pode pegar. Não, pode ficar aí a borra do alumínio. Olha aí. Ó, quando ele vai... É, isso aqui sobra. É. É a impureza da alumínio que tem. Parece as crateras da lua, ó. Se você filmar assim, ó. É, as crateras. Não parece? É. Estou pegando na lua. É isso. Se a lua for desse jeito aqui, não está aí a lua. Porque aqui tudo... Rapaz, eu vou te... Olha, se eu... Eu compro essa daqui. Aí, gente, a moto do Gil. Preciso de um transporte para mim... Essa é a 125? 150. 150, né? Minha primeira moto foi uma 125. Aí, depois, eu comprei a 300. A primeira... Não, a primeira moto minha também foi 125. A primeira moto que eu estou com 150 é daqui. Eu queria mudar de... Não, ela é melhor. Ela é mais forte. Mais macia. Então, pessoal, essa é a moto do Gil. Só o... Então, pessoal, agora eu vou receber as minhas peças que o Gil fez especialmente para mim. Para vocês verem que é real, né? O que eu tinha encomendado de São Paulo. Ó, o que eu tinha encomendado. Lá de São Paulo, eu pedi para ele um peixe. O que eu vou colocar aqui, Gil? Não sei. Rapaz, aí... Vamos ver o que é receita que você vai mostrar no vídeo. Eu vou fazer lá uma receitinha no meu canal com esse peixe aqui. Eu vou colocar para decorar. Eu vou ficar com dó, Vivi. Não, eu vou colocar aí uma... Mas você pode usar assim. Depois eu mostro no detalhe para vocês. A bonitinha peça. Daqui é o... Aí, agora, é a minha cuscuzeira. É a minha cuscuzeira com uma... Olha, Stephanie, você não gosta de cuscuz? Eu gosto. A minha Stephanie é minha filha. Olha, que linda. Ela é uma miniatura, gente. A minha... Olha, Gil, mas isso aqui não vai queimar a minha mão, não? Não, aí... Você pega o copinho. É bom que fica assim... Porque se chegar a boca... Mas é assim mesmo. É, melhor. Porque se colocar... Eu também tenho delas grandes. Ah, eu nunca tinha visto. Eu tenho. Gente, as que eu compro lá, que a gente compra no mercado, parece que se cair no chão vai quebrar. Não, quebra. Não é? E essa daqui, se cair no pé de mim... E se botar no fogo e o ar, aquele correto. Eu tenho uma, minha filha, que dá até dó. Eu deixo só o lado infeliz. Só que você está limpando assim, ela massa. É. E aqui, nossa, se você chegar... Ah, pode cair. Então, eu vou guardar aqui também. Nem enxuca. Gil, eu vou pagar. 100 real, paga? Paga. Foi. Só falar sobre essa aqui. Então, Deus te abençoe muito. Deus multiplique muito a sua força. Tade. Conta direito pra eu estar certo. Porque a dinheira lá de São Paulo, vai saber. É, aqui já está entregue. Está entregue. Espero que o seu trabalho multiplique, entendeu? Que você termine a sua casa. Que você melhore cada vez mais. E que você continue mostrando pra gente o tipo de pessoa que você é. Porque, gente, ele é real, sabe? Ele é do jeito que ele é nos vídeos. E agora eu posso dar um abraço. Ai, ai, ai. Morra de inveja de mim. Vou tirar um beijo. Muito obrigada por me receber aqui. Recebendo na Maria. Ah, pai, você vai exportar a peça aí no... Mas eu vou voltar, porque eu não vou embora agora, não. Não, eu espero, né? Eu vou voltar. Eu vou voltar pra gente tomar um café. A dona Linha está perguntando. Pronto, já posso ir embora pra São Paulo. Tchau. Ai, montaram isso aí? Tudo. Muito obrigada. Vou botar aqui dentro da sacola, né? Se eu precisar, viu? Maravilha, vai me dar um beijo. Olha, a dona... Eu te abençoo, hein? Obrigada. Obrigada pra você me ouvir. Obrigada pra você ter os conselhos, né? Me aconselhar, porque a gente começou... Você seguiu, né? Pode ver que eu tô aqui mais, é melhor assim do que eu penso. Mas eu tô muito feliz, né? Gente, melhor presente. A dona Linha foi um prazer em você. A dona Linha tá perguntando se você não vai visitar a Lua. Logo na casa dele, que hoje ele tá desocupado. Não sei. O que você acha? Não, eu sei que sabe. Eu não sei não. É, depois ele vai... Ele vai se ocupar, né? Não, aí é que sabe. Pode ter... Não, depois que me reiou, se quiser. Olha, tá disponível. Tem que andar, meu filho. Tem que andar. Mas vamos lá, se quiser. E lá vai vamos. Gente, olha só o jardim do Gil do Alumínio. Que lindo. Jardimzão aí da... Jardim da dona Lina. Caralho. Você gosta de plantar, Gil? Não, de planta, assim, eu não sou muito fanático, não. Só alumínio. Não, assim, mas só que eu vou botar na minha cabecida aí pra eu poder fazer lá um jardimzinho. É gostoso, distrai, sabia? Pessoal tem que... Olha que lindo. Isso daqui é uma natureza assim, que a gente... Um apuro. É. Aí hoje em dia o mundo tá desse jeito aí, tanta coisa que por causa que as negativas estão desmatando as coisas. A Duda gosta de plantar? A Duda gosta. Ela tem dois pés de árvores, três, três na casa. É. Eu não lembro se tem Facebook ainda. Acho que eu tenho. Eu mando pra você o link. O cinto aí diz, não, marca. Marca as costas. Olha aqui, gente. Vou mostrar a marca que ficou no Gil. Marca do batom da Lina. Olha o Gil aqui, gente. Que lindo. Ô, Gil, você tem um olhar 22, hein? Por quê? Sei não. Não é, não? Ai, que lindo o espaço. Quem é esse menino? É aqui, Filipe. Vem aqui e dá oi. É aqui, moço. Dá oi pro meu canal. Tudo bom? Esse é bem eu na vida. Ele é a ganhar dele, ele chegou. Olha aí, Lina. Ah, o homem chegou. Você, seu nome? Edivan. Edivan é irmão do Gil. É, isso aqui tá junto lá de irmão. Prazer te conhecer, Edivan. E vocês também, ó. Você também é irmão? Ele chegou agora. A gente do aqui pra criar. Tá raro. Daqui em casa é assim. A gente... E o nome dele é Francisco? Francisco. É dois franciscos. É dois franciscos. É, dois franciscos. Esse, gente, é o pai. Esse é o patriarca do Gil. Olha só. Conhecido como Chico Paneleiro. Chico Paneleiro, né? Conhecido. Eu assisti o senhor no vídeo, hein? Seu Chico, foi um prazer conhecer o senhor. Muito grande, viu? Muito obrigada por me receber. Muito obrigada por me receber. E essa é a mãe do Gil. Dona Lina, minha xará. Como é que chama aqui? Charapinha. Charapinha. Foi um prazer conhecer a senhora, Dona Lina. E eu vou voltar. Não, Lina, sou eu. Essa pessoinha. Lina é bonita. Ah, pronto. Como é? Nós vamos lá por lá ou deixa fazer coisa? Vamos lá. Deixa o Chico chegar. O Chico cá chegou. 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 Tá. Chegou. Tchau, tchau. 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 A Duda não tá sabendo abrir a janela. Tem que casar com a mulher que alcance pra abrir a janela. Aqui é ela, aqui, ó. Oi, ela. Oi, ela. É aquele dizer, a gente é igual ou não, bota a cadeira pra dar o... Não tem, Tontão, não? Tem, tem. Diz que a mulher, pra abraçar a mulher, deu na cintura. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau a rexigar a pessoa assim. Sembrar da chuva na hora da diarreia. Não, mas... Aqui dali eu posso muito bem fazer um... Rapaz, tu tem um pé de pitomba. Isso é um pé de pitomba? Não sei. É, é, sim. É pitomba de leite. O que é pitomba? Esse bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui. Esse pequenininho é não. Perto da acerola. Às vezes eu tô bem forte. Não é pitomba de leite. Esse aqui é um pé de salabique? Aqui é o pé de salabique. Vai quebrando, vai tendo dentro. Eu não sei quebrar coco, minha voz tá. Olha, gente. Esse aqui é o babassu, não? Esse é o coco babassu, gente. Olha que lindo. Primeira vez que eu vejo. Esse cachê aí tá lindo. É. Ali é uma roça que as negadas tão fazendo. Que lindo. Ali é outra reação mesmo. Se ele quer que o lado, aí tem coco no chão, né? Ele quer de mandar roça fumar, só que eu não mando... Sabe quebrar coco, Gil? Rapaz, de... Só na martelada. É, a gente dá pra quebrar, mas é meio complicado aqui dali. É no machado, né? Olha esse coco aí no chão, olha. É no machado. É desse coco aí, não? É desse coco aí que a gente faz carvão, tira o gongo. É. Esse aqui não tem gongo, não. Deixa eu passar aqui por baixo. Com tudo curado? Não, só com carvão. Se estão curados, não tem gongo, não. De aqui não. De aqui o gongo já saiu, já, ó. É, ele sai, né? Mostra. Olha só, gente. Vira besouro, né? Ele vira um besouro depois, né? Que lindo. Pois é. Da terra vem, a terra voltará, né? Não pode. Como, Gil? O quê? Come não, come não. Vamos não. Ô, Gil, vamos fazer um desafio, você comer junto comigo. Ih, rapaz. Esse desafio aí, assim, meu Deus do céu. Desafio comigo? Não, não. Não, não. Ah, mas você já está acostumado. Olha que imagem linda, né? Não, se ele for forradinho, é bom, mas ele... Pera aí, deixa eu te... Gente, esse marimbondo aqui, ele chama marimbondo de... Caneco. Caneco. Porque ele anda com o caneco na mão. Ele parece um canequinho. Mas a picada dele vale. E a picada dele é boa, hein? As marias, não gosto nem de me lembrar. Você já tomou uma picada do marimbondo? Rapaz, e daí a gente, quando a gente trabalha assim, por exemplo, a gente dentro do marimbondo, aí é o bichinho, então... Você perdeu o teu sapato, aí. Pois, aí foi... Olha lá, quando o Gil jogava bola, gente, ele perdeu a chuteira aqui. Chuteira. É, o tempo é bom. Gil, adorei seu terreno aqui, hein? Não, eu queria dizer, se a cair da conta, eu estou trabalhando lá só para não... Ela sela. Já vai cair. A madeira, aí é escurida. Essa madeira, aí, sabe? Está redonda. Ela é escurida. Do jeito que foi colocado, aí as pessoas pensam que é madeira. Mas só que... Rapaz, bate o fim. Exatamente. Aí, você sabia que a casa é fechada, ela fica... O vento todo dentro estraga. E aqui não... Depois você vai e bota um gradeado por fora. Não, é daí. Pronto. Por causa do lado, ó. É. É. Fica distante do caminho. Bom, então, resume aí, Gil, para nós. Falta muito para acabar a casa. Ou não? Falta. Ainda tem coisa ainda. Bota ainda assim. E agora que os meninos estão começando aí, depois que eu tomar um fogo, eu vou colocar o piso. Aham. É, eu terminar de encher ali, assim, colocar o piso e rebocar por dentro. Vai ter um bocado de serviço ainda. Vender bastante peça, né? A pessoa tem que trabalhar bastante, né? Fazer peça de alumínio e... Então, gente, ó. Comprar bastante peça do Gil aí, para ele terminar a casa dele aí, ó. E é assim, depois, assim, com o tempo, se for em Deus, eu vou repassar o carro um poço. É. E aquela água ali, aquela água ali, é uma água aí que... É da prefeitura ali, mas... Aham. Para chegar até aqui, é sorte, assim, só me ver que sabe onde é que tranca para poder subir para cá, eu não sei. Verdade. É assim mesmo. E aqui é aquele poço artesiano, né? Que chama, né? É. Que é com máquina que eles furam, né? É. E não é barato, não, um poço daquele, né? Só um poço... O Francisco falou que aqui, um poço aqui, para mim, aqui é 15 e quanto. É, essa faixa mesmo, São Paulo, é mais ou menos isso. 15 mil reais. Ele diz aqui para mim, cada fundura. É. Cada fundura, os netos, tudo. Mas... Mas há de conseguir, né? Enxergue aí. É isso aí, gente. Então, aqui é a casa do Gil, ó. É mais fácil fazer uma piscina, verificar igual... Aí sim. Fazer uma hidromassagem. É, tomar banho, a hora dessa. Já pensou? Fazer um ofurô, uma piscina. E aqui é o quintal. Aqui já é outro terreno, né? É o meu. Não, tudo é meu aqui. Aqui tudo é seu. Ah, tá. É por causa que ele está separado essa cerquinha aqui que eu fiz aqui, porque é o de manchar tudo para fazer o cercado para cá. Você pensa em criar animal, essas coisas? Tem isso? Criar porco, galinha. É verdade, né? O que eu vejo é que o pessoal não cria muito vaca, assim, ou cria. Não. É por causa que, assim, aqui não tem lugar apropriado, assim, a quinta para fazer. Aham. Aí é muito dependente. Um gado aqui é mais trabalhoso para a pessoa criar. É verdade. É como lá para fora que as negadas fazem é pasto grande, né? É pasto grande. É verdade. Mas está bom, então, gente. Vamos continuar nosso passeio aí que tem mais coisa para a gente ver. Deixa o like para o Gil, tá? E compra as peças do Gil. Estamos juntos. Gil dos alumínios. Gil dos alumínios. Vamos lá. Vamos lá. para o Gil veio. Aí, pronto. Aíümentei. Se afarrou para casa, hein? Corrida logo, logo. Porque ficava só de unnatural. Que tinha matinar. De lá para cá, eu ligo se . A cerveja era um reto, não é? Não, nem claro. É. Gente, eu vou falar sério Com vocês agora aí do vídeo Tô levando o Gil lá pra São Paulo Pra minha casa, tá? Lá pra Humilde Casinha da Lina Ele vai ficar lá Uma temporada de férias lá Curtindo as cachoeiras Dez meses de férias lá Passeando Gente, é brincadeira, tá? Não, o povo acredita Que é verdade, vão querer me bater aí Aí não vão fazer mais que encomenda, né? É, mas se eu levar ele vai Ele falou que vai Se eu levar ele pra lá, ele vai Imagina Vai, ela se escondeu Agora não, pretendo assim Sai de agora não Não, tem um convite das pessoas não Só no que vem É porque assim, a gente tá tornando Meu computador já tá funcionando aí Então, quando você tá... O povo pode sair pra nada Deixa os pais pra você cuidar Tem mais coisas aí pra mim E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.